CAPÍTULO 291 INFORMAÇÃO INTERNA AUTOR MINGU TRADUTOR BLUE SPARK REVISOR ELIO LEE VERA XD Bel olhou para Zauhai, Sr. Zauhai, você tem certeza de que não está brincando? Você é mesmo irmão de Wales pelo juramento de sangue da decapitação? Zauhai assentiu com a cabeça, sim, portanto, eu preciso saber mais informações sobre o chefe dos touros lutadores, para fazer o contra-ataque do irmão Wales contra a tribo do touro lutador bem-sucedido. Bel se levantou e caminhou de um lado para o outro duas vezes enquanto murmurava, que bom, está é a vontade do céu, esta deve ser a vontade de Deus. Zauhai olhou confusamente para o rosto animado de Bel, ele não sabia por que Bel estava exultante. Demorou um pouco até que Bel conseguisse se acalmar. Ele se virou para Zauhai, que ainda estava com uma expressão perplexa, ele não pôde deixar de rir e disse, Sr. Zauhai, você realmente é uma estrela da sorte, a grande estrela da sorte da Liga dos Magos Negros. Isso deixou Zauhai ainda mais perplexo. Ele olhou para Bel, o que está acontecendo com o Sr. Bel? Você se importa em explicar para mim? Bel olhou para o rosto de Zauhai, ele mostrou um leve sorriso e depois se sentou. Bebendo um vinho vermelho sangue, Bel soltou um longo suspiro e depois disse, Sr. Zauhai, por que você acabou de entrar na Liga? Tem algumas coisas que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. De fato, a questão dos touros hercúleos, desta vez, é de fato uma disputa entre a Aliança dos Magos Negros e a Igreja Radiante, uma competição em outro nível. Zauhai parou, então ele olhou para Bel e disse, o que você quer dizer é que o especialista humano que ajudou os touros lutadores era da Igreja Radiante. Bel assentiu, sim, essa pessoa era da Igreja Radiante. De fato, a Igreja Radiante há muito tempo queria estender suas garras para a pradaria dos Homens Fera. Eles tentaram controlar as tribos usando o comércio, mas os Homens Fera sempre têm acreditado em companheiros Homens Fera, então a Igreja não teve sucesso em várias ocasiões. Depois que este assunto foi conhecido pela nossa Liga dos Magos Negros, nós naturalmente precisávamos agir sobre isso. Se permitíssemos que o controle da Igreja alcançasse os Homens Fera, então nossas dificuldades aumentariam no futuro, de modo que mantivemos um olho aberto em suas ações com os Homens Fera. Depois de saber que a Igreja queria cooperar com os touros lutadores, tentamos destruir o plano deles várias vezes, mas não conseguimos. Finalmente, eles conseguiram atrair o chefe da tribo do touro lutador para o seu lado. A Liga queria aliar-se aos touros hercúleos, mas o chefe da tribo deles era um defensor da tradição. Ele não queria ajuda humana, por isso nós não tivemos sucesso. Bel olhou para Zauhai. A próxima coisa que sabemos é que, atualmente eles realmente enviaram um guerreiro do nono nível para ajudar os touros lutadores, ajudando os touros lutadores a expulsar os touros hercúleos de uma vez, tornando-se a tribo dominante da raça cabeça de bovino. Você pode dizer que este foi seu primeiro sucesso em invadir a pradaria, além disso, não havia nada que pudéssemos fazer sobre isso. Mas, agora que você se tornou o irmão de Will sobre o juramento de sangue da decapitação, você pode ajudá-lo abertamente. Ficando atrás de você estará a Liga dos Magos Negros. Mesmo que a Igreja Radiante envie um especialista do nono nível, você não precisa temer, a Liga enviará um especialista do nono nível para protegê-lo. Zauhai olhou atordoado por um momento, ele não achava que a luta entre a Igreja e a Liga chegaria a esse ponto. Mas ele ainda assim balançou a cabeça, não, seria melhor se a Liga se abstivesse de participar. Você já sabe que os homens fera têm sido rivais com os humanos por muitos anos, e eles não são simplórios. A raça cabeça de bovino só pode contar como uma raça intermediária na pradaria, então aquelas grandes raças de guerra não se importariam com o conflito. Mas se essas raças de guerra soubessem que os humanos tentaram controlar os homens fera, então, não importa qual organização seja, eles sofreriam a ira dos homens fera e isso poderia causar uma guerra. Estar na vanguarda da guerra não é do interesse da Liga. Além disso, eu também estou me preparando para usar essa informação para cuidar da pessoa da Igreja Radiante, portanto a Liga pode optar por não participar. Bel ficou atordoado, então ele olhou para Zauhai e assentiu, bom, vamos fazer isso de acordo com seus conselhos, parece que o rumor de que você tem um rancor com a Igreja Radiante é real. Zauhai mostrou um leve sorriso, então ele acenou com a mão, um morto-vivo usando um robe de mago da luz apareceu na frente dele, ele sorriu para Bel, este é um bispo de robe branco da igreja, ele agora é meu servo. O bispo era Lindsey Bakker, esse cara era famoso na Liga dos Magos Negros e seu pai era um arcebispo de robe de vermelho. Zauhai o levou para mostrar a Bel que ele realmente tem um ódio contra a Igreja Radiante. Bel também conhecia Lindsey Bakker, então quando Zauhai o apresentou, Bel ficou chocado. Descrença foi estampada em seu rosto, como você fez isso? Eles não disseram que os magos da luz não podem ser transformados em mortos vivos avançados. Zauhai sorriu levemente, ele acenou e Bakker desapareceu, então ele respondeu, meu cajado mágico pode fazer variações de magia negra, hehe. Bel não comentou mais nada, ele sabia que cada mago tinha seus próprios segredos. Para que ele não insistisse mais, ele apenas balançou a cabeça e disse, eu não esperava que você fosse mais implacável do que um típico mago negro, matando um bispo branco de imediato. Zauhai sorriu, não é o mesmo, naquela época tinha outros cinco. Cinco bispos radiantes nos atacaram junto com 18 cavaleiros radiantes, mas eles foram extintos por mim no final. O Sr. Amaru também estava lá. Certo, não vamos mais falar sobre isso, me diga algumas informações sobre os touros lutadores que você conhece. Bel assentiu com a cabeça, ele respondeu com uma voz séria, a tribo do touro lutador se preparou para confrontar os touros hercúleos há muito tempo, mas com o ataque deles contra os touros hercúleos, suas perdas certamente não foram pequenas. Eles originalmente tinham um número total de 800 mil pessoas na tribo, com uma força militar de 250 mil, e se você incluir seus escravos, sua força atingiria cerca de 400 mil. Os touros hercúleos são uma grande tribo que conta com cerca de um milhão de pessoas, sua força disponível é de 300 mil e, se incluirmos também seus escravos, chegará perto de 500 mil. Mas os touros hercúleos não pensaram que os touros lutadores se moveriam sobre eles, além disso como especialista do nono nível. Assim essa derrota abaixou sua moral. Acrescentando ao esforço de Gasol em substituir seu pai como chefe da tribo e o matando, e também seu esquema em tentar matar seu irmão, isso fez a vontade dos touros hercúleos instáveis. Quando os touros lutadores atacaram, Gasol estava ausente, os touros hercúleos não tinham uma linha de comando, portanto, eles foram rapidamente derrotados, mas também fizeram os touros lutadores perderem cerca de 50 mil pessoas. Agora, a força dos touros lutadores soma apenas um número de 200 mil, acrescentando os soldados escravos, então seria cerca de 300 mil, mas desta vez, eles não têm mais um especialista humano para ajudá-los, já que eles estão sendo perseguidos por especialistas dos homens fera do nono nível. Zauhai assentiu. Então, isso significa que as tropas atuais dos touros lutadores são apenas cerca de 300 mil, e 100 mil deles são escravos. Isso é uma boa notícia. Quando o contra-ataque de Wales estará pronto? Bel perguntou a Zauhai. Zauhai balançou a cabeça e respondeu, ainda não se sabe, desta vez os touros hercúleos sofreram uma grande perda, este inverno será muito triste. Eu sou o único responsável por coletar informações para o irmão Wales, ele também tem suas próprias preocupações. E o irmão Wales é muito parecido com seu pai, um homem muito tradicional, ele ainda tem reservas em pedir ajuda aos humanos. Bel não duvidou das palavras de Zauhai. Ele balançou a cabeça. Eu também pensei assim, senão o velho patriarca dos touros hercúleos não passaria seu lugar para Wales, nem mesmo considerando o gasol desde o começo. Certo. Quando você retornará para o território humano? Talvez nós possamos cooperar neste momento. Zauhai olhou para Bel. Ele sorriu amargamente e disse, senhor Bel, você está falando sério. Você deve conhecer minha situação atual com o Império Aksu. E o que todo mundo está gritando sobre esses dias, se essas pessoas soubessem que você estava cooperando comigo, não haverá vantagens para você. Você também se tornará um alvo para a Igreja Radiante, assim como para o Rei do Sul, se essas informações fossem conhecidas. Eu acho que você ser capaz de manter sua identidade atual é muito mais vantajoso para a Liga. Bel assentiu com a cabeça para o que Zauhai disse, você está certo, mas há muitas coisas boas em sua mão, se você der para mim, eu posso ganhar muito dinheiro com isso. Zauhai sorriu rigidamente, eu também sei que tenho muitas coisas boas, mas por causa dessas coisas, eu fui perseguido pelo Império Aksu. Você não quer ser como eu. Certo, nós podemos fazer outro tipo de negócio, esse negócio é absolutamente bom, Bel ficou surpreso. Ele olhou para Zauhai e perguntou, que negócio? Zauhai sorriu levemente, comis, você quer vender comis para os humanos? Eu sei que o comis não pode ser preservado por muito tempo, mas o meu comis é diferente. Meu comis pode ser preservado por um longo tempo e isso não afetaria seu sabor, acho que teria pessoas dispostas a experimentá-los. Bel encarou Zauhai, para ser honesto, embora ele tenha ido para a pradaria muitas vezes, ele ainda não estava acostumado ao sabor do comis, por causa do cheiro absurdo do carneiro. E o sabor não era algo que qualquer humano comum possa suportar. Ele não entendia por que Zauhai falava de seu comis com uma aparência de paixão. Essa pessoa era um homem fera. Zauhai olhou para a aparência de Bel, ele sorriu fracamente e disse, você precisa provar o meu comis para entender. Certo, nós não deveríamos celebrar nosso encontro como companheiros da liga. Por que você não faz um pouco de agali assado? Eu cuido do comis. Vendo a aparência de Zauhai, Bel riu de repente. Ele sentiu que Zauhai era uma pessoa muito interessante em comparação com os outros membros da liga. Ele imediatamente acenou para o servo ao seu lado, Cassie, vá matar um agali para assar. Além disso, peça ao capitão para vir aqui, hoje vamos beber muito bem. Cassie concordou. Então ele se virou para arrumar o agali assado. Zauhai sorriu e disse, então eu devo ir e preparar alguns vegetais e comis. Nos veremos no acampamento. Bel assentiu, então Zauhai levou Laura, Maggie e Enquanto voltavam para sua tenda. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audionóvels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!